Os preparativos para a festa de São Pedro, que este ano estará apenas no campo da culinária, vai exigir o trabalho de muitos voluntários. Nestes tempos de pandemia, uma das preocupações maiores da comissão organizadora é com a segurança de todos os voluntários e pessoas que irão até o pavilhão São Pedro desfrutar da buchada e também do kit churrasco. Para garantir esta segurança, todos os voluntários estão sendo testados. Todos os colaboradores voluntários da festa de São Pedro serão submetidos ao teste antígeno, que é um teste rápido, porém, muito confiável e que vai garantir que todos que estão trabalhando aqui no pavilhão São Pedro estão livres da Covid-19. Faz falta a gente poder se encontrar, a gente poder estar junto, encontrando com os amigos, faz falta a gente poder se aglomerar, mas não é o momento, o momento é de cuidado, o momento é de distanciamento até passarmos por esta situação e todos estarmos vacinados. E é por isso que a gente quer favorecer que pelo menos um pouco do gostinho da festa de São Pedro a gente possa levar para casa, seja através da buchada, seja através do churrasco de São Pedro, que também vamos favorecer no dia de São Pedro. Leila Zanini, da comissão organizadora, reforça a preocupação de todos com a segurança das pessoas. Uma garantia para quem vai trabalhar e também para a comunidade que vai adquirir os kits de alimentação. É esse cuidado com a vida, a higienização das mãos, uso de máscara, uso de luva, de avental, de toca e o teste. Então todos os colaboradores, os voluntários que estão vindo nos auxiliares estarão sendo testados, e se tiverem sintomas serão encaminhados para casa, se forem positivados serão encaminhados para a UPA e se não tiverem serão muito bem-vindos para serem nossos colaboradores e trabalhar aqui conosco.